Hoje é dia de dar boas-vindas aqui no Feminíssimo e eu estou super feliz de receber a Hight Ambientes Exclusivos. Gente, todo mundo que me acompanha sabe que eu estou em reforma e que a gente gosta de dar dicas, afinal dicas boas são dicas compartilhadas e a Hight é uma das empresas que esteve na minha casa fazendo um serviço incrível, com muita competência e muito comprometimento e isso é super importante. Eu estou aqui com o Arthur e com o Gabriel que vieram representar a Hight aqui hoje, não é meninos? O que é a Hight? Vamos explicar para quem não sabe. Hoje a Hight é uma empresa que proporciona uma solução completa para quem vai construir ou para quem está reformando o seu ambiente, ou os ambientes. A gente tem além dos materiais de piso, revestimento, iluminação, móveis sob medida. A gente também proporciona ao cliente o gerenciamento disso, caso seja necessário. O arquiteto que traz o seu projeto arquitetônico também, a gente pode proporcionar isso para ele. Tanto a parte de orçamentação, de ao invés de ficar pipocando de loja em loja, ele consegue numa loja só ter esses orçamentos, todos esses materiais que fazem parte da especificação do projeto dele. Muitas vezes o cliente não tem arquiteto, e daí ele conta com esse apoio da loja? Sim, a loja hoje é composta por uma equipe técnica, de arquitetura e design de interiores. Então caso não tenha projeto... Vocês auxiliam, né? Auxiliamos nisso. Não somos um concorrente da escritória de projeto, mas a gente consegue dar sim, ou até indicar, porque já aconteceu na loja, de um arquiteto chegar lá na loja no momento, que estava um cliente nosso chegando, que não tinha arquiteto, e dali se uniu os dois, e os dois criaram um projeto arquitetônico para o ambiente do cliente e se compraram ali na loja mesmo. Então tudo para a obra a pessoa encontra na Rite. Sim, hoje a gente até brinca que a loja se transformou num ecossistema de construção civil, para quem está reformando o seu ambiente, para quem está construindo a sua casa. Então eu tenho piso, tenho móvel, eu consigo fechar a porta, entregar para a Rite e receber a casa pronta. Exatamente. Além de uma mão de obra credenciada, que a gente chama, que não é uma mão de obra própria, a gente não tem uma equipe para todos os itens que a gente executa, mas a gente tem uma mão de obra credenciada que são profissionais, né? Que a gente confia, que a gente já testou. Sim, que vocês sabem que vai entregar ao trabalho a altura do produto que a pessoa está recebendo. Exatamente. Adianta um produto de qualidade e uma má execução. Então a gente tem que linkar essas duas coisas para ter um retorno eficiente no final. Claro. E quando a gente fala de produto, né? Tu tem diversidades, né? Tu tem pesos diversos, como porcelanato, tu tem vinílicos. Então existem credenciados para cada uma dessas áreas e características, até porque são pessoas que atuam com perfeição dentro daquela área específica. Então o cara que vai fazer elétrica ou vai instalar a tua luminária, comprado dentro da Rite, é um eletricista credenciado da Rite. É um cara que já fez, tiveram experiências positivas e conseguiu resolver. Por isso, e vocês trabalham também com vários escritórios de arquitetura, não é? Em conjunto com esses escritórios. Exatamente. A gente tenta ser uma extensão do escritório de arquitetura, né? Não um concorrente do escritório, né? A gente tem equipe técnica, óbvio, para poder atender o cliente que não tem projeto, né? Mas a gente costuma indicar algum projeto grande, alguma coisa que entre para nós. A gente traz os parceiros de arquitetura que a gente possa indicar. Então é de grande valia que esses escritórios venham até nós, fazer essas parcerias, que pode ocorrer uma indicação, né? Para isso, né? E esses arquitetos, eles conseguem, através de nós, orçar todo o projeto arquitetônico dele, mesmo no momento de anteprojeto. Claro. E chegar e apresentar para o cliente dele o anteprojeto, antes do anteprojeto executivo, né? Para quem não conhece. Um valor, né? Sobre o que ele está propondo, né? Não adianta eu vir para a Carmen, ó, Carmen, tua casa é essa aqui. Mas tu não tem noção de quanto vai gastar, né? Sem dúvida. Então até para tu tomar uma decisão de qual piso colocar, vou trocar esse piso aqui para botar um pouco melhor, um pouco que caiba no orçamento, alguma coisa nesse sentido. E tem para todos os bolsos, todos os orçamentes, né? Claro, claro. E é nessa fase do anteprojeto que a gente consegue ajustar, né? Porque o anteprojeto nada mais é do que a parte anterior à execução, ao bruto. Então quando a gente chega no bruto é fixo, aquilo ali não pode ser tão variável. E naquele momento de escolha, quando tu está definindo cores, fazendo toda essa paleta, né? É muito importante a gente já ter uma ideia de orçamento. Porque se está acima da expectativa do cliente, inclusive, pelo fato dele já ter comprado o imóvel, já ter todo aquele investimento, é importante ele entender o que ele vai gastar. E se tiver um percentual... E as pessoas não gostam de ter surpresas, né? Exato, exato. Porque elas planejam uma obra, um valor determinado para investir naquilo. Exato, já vem um budget pronto na cabeça do cliente. Claro. A gente sempre tenta saber isso no início da conversa, para a gente poder já entender o que vai jogar com os materiais ali que vai se propor. Mas isso, gente, é só um pouquinho do que a Hite oferece. Mas vocês vão ver a Hite aqui toda semana, mostrando seus produtos, mostrando a loja, mostrando a forma como eles trabalham, não é? Exato. E uma coisa que eu achei muito interessante é que quem não pode ir até a loja física, vocês dão um jeito de atender a pessoa na sua casa, não é? Exato, sim. Como a gente bate muito na tecla do planejamento, não caberia a gente poder vender um produto para você sem olhar o ambiente que você tem, porque às vezes, por falta de conhecimento técnico, você imagina que possa executar um serviço e, na verdade, não pode. Sem dúvida. Então a gente vai lá, olha o piso, olha a parede, ou enfim, faz a medição que deve fazer para poder propor, inclusive, os insumos, né? Não adianta você comprar um piso sem os insumos certos para poder aplicar isso, né? Inclusive, uma coisa que acontece muito, né, quando nos conectamos com clientes de fora, de Porto Alegre, é buscar o máximo de informação possível. E às vezes o cliente até, mas por que esse tanto de pergunta? Eu só queria um piso, né? E às vezes peço vídeo, peço foto. É por isso que você quiser, é o futuro, né? Exato. E assim, mas por que isso? Ninguém me perguntou e, sabe, nós temos toda essa preocupação de não só entregar um produto, né? E não ser apenas mais uma loja de piso. Mas é isso que faz uma empresa grande, não é? É uma empresa crescer o comprometimento, a credibilidade. E a gente já viu que a Raid tem isso de sobra. Se você não conhece a loja ainda, a loja fica na 8 de julho, número 8, super fácil de gravar, ali no Jardim Botânico, do lado do Bourbon e Piranga, não é, meninos? Eu acho que ali é uma referência boa. Mas se você não puder ir até a Raid, entre nas redes sociais da Raid para conhecer o produto, ver as ofertas, ver as promoções, ver os produtos que tem e chame a Raid, que a Raid vai até você. Gurisa, assim, ó, super obrigada por hoje. Obrigada, você é agradecente. Tô muito feliz de ter vocês aqui, porque a gente sabe que os nossos telespectadores confiam naquilo que a gente diz. E é muito chato a gente ficar fazendo orçamento aqui, fazendo orçamento ali, o ideal é direto na fonte, não é? Vem pra Raid que a gente resolve. Tá? Semana que vem eu espero vocês aqui, que vem a gente vai falar de produto.